Seu Direito, juízes, promotores, advogados, defensores, todos em um debate para esclarecer o seu direito de consumidor. Seu Direito, tupi.am, tupi.fm, é a Super Rádio Tupi prestando mais esse serviço a você, não é? A nossa Aline Rodrigues, o Luiz Arthur na câmera e o operador de áudio nosso Marcel Amaral e na produção a Renata Henriquez. A nossa mesa de debatedores trazendo informações para você, o doutor Vinícius Gomes Leal, advogado do PROCON, a doutora Débora Batista Martins, representante da OAB Rio de Janeiro, a doutora Patrícia Tavares, que é defensora pública, e o doutor Werson Rego, juiz da 18ª Vara Cível. Bom, se eu comprar um produto na loja de mostruário e estiver escrito assim, no Estado, não aceitamos troca, e eu me arrepender, eu posso lá dizer assim, olha o botãozinho aqui, eu não tinha visto, está quebrado, eu quero trocar. O comerciante é obrigado a fazer essa troca, embora ele tenha avisado que é no Estado e que não faria a troca, doutora Patrícia? Olha, existem vários aspectos a isso. Foi avisado que era no Estado e não efetuaria a troca. Se tiver um arranhãozinho, um botãozinho um pouquinho quebrado, mas que não comprometa o funcionamento do produto, a performance do produto, aí foi combinado, foi informado como se o consumidor tivesse celebrado um contrato naquelas condições ali com o fornecedor, com a loja. Agora, se o produto, além desse arranhadinho e tal, chegou em casa, não ligou, aí a gente tem que entrar no código do consumidor sob a análise dos produtos com vício, defeito e tal. Aí não é para trocar direto também, não. Aí pode, o fornecedor pode enviar para assistência técnica, em 30 dias a assistência técnica tem para consertar. Se não tiver solução, aí tem que trocar ou devolver o dinheiro ou fazer um abatimento no preço. Então, assim, se foi combinado que é no Estado, mas tem que funcionar, né? Então, não teria serventia nenhuma você comprar o produto, né? Foge da razoabilidade aí. Agora, se você comprou, veio com aquele arranhadinho, a blusa veio, uma blusa, né? Um botãozinho quebrado. Não é, um botãozinho quebrado. Agora, comprou uma máquina de lavar. O botão está um pouquinho fora do lugar ou está com um arranhadinho na pintura. Chegou em casa, a máquina não funciona, aí foge daquele combinado lá na loja, né? É, e é o tipo do problema que a pessoa só vai poder constatar em casa, se a máquina de lavar funciona ou não, não é, doutora? Mas, desculpa, tem tempo. Até quando são produtos elétricos, eletrônicos, eletrodomésticos de pequeno porte, interessante testar na loja. Tem um liquidificador, o consumidor pode pedir para testar na loja. Até porque, se não funcionar, já resolve o problema, já poupa um aborrecimento, né? Não vai dar para testar uma máquina de lavar na loja. Não tem como. É, mas um pequeno é aconselhável. Um aparelho de ar-condicionado. É, mas os pequenos é aconselhável que se faça isso. É um rádio, um aparelho de TV. O que a Patrícia comentou está perfeito. O que não pode haver é um vício de natureza tal que comprometa a funcionalidade do produto. Isso não pode existir. Agora, quando você compra uma peça de mostruário, quando você compra um produto sabidamente com um vício, e esse vício é informado pelo fornecedor, tanto na gôndola, na prateleira ou no momento da venda, isso impacta, inclusive, o próprio custo. A coisa custa 10, você está comprando uma coisa por 5, por 6, com desconto substancial de 40, 50%, justamente em razão do fato dela apresentar um vício que não comprometa a sua funcionalidade. Então, nessas situações, não existe a possibilidade dele reclamar no futuro por algum problema que a coisa apresente. Ah, ela não está perfeitinha. Sim, isso eu já sabia. Então, desde que respeitado o dever de informação e, obviamente, que o preço seja correspondente a uma coisa de mostruário, com pequeno defeito, com pequeno vício, etc. e tal, não comprometendo a funcionalidade, isso é absolutamente... Agora, doutora Débora, digamos, a senhora me deu um presente, mas ficou muito apertadinho em minha camisa. Eu posso ir lá na loja? Eu ganhei o presente, eu ganhei a camisa. Eu posso ir lá na loja sem a nota fiscal, sem nada? Diz assim, olha aqui, a minha amiga me deu essa camisa, ficou muito apertadinha em mim, eu não tenho a nota fiscal, ela me deu de presente. Como é que eu vou chegar para ela e me dar a nota fiscal aí? Não é? O comerciante tem que trocar, ele está obrigado a trocar? Na verdade, assim, a troca por cor, tamanho, o comerciante ele troca por uma questão de liberalidade, inclusive para poder atrair. Mesmo sem a nota fiscal? É, porque é até uma atração, né? Você vai comprar alguma coisa sem poder trocar, ainda mais para dar de presente, ele tem que atrair as pessoas, então ele dá para... Mas ele dá porque ele quer. Agora, se tiver defeito, não, aí ele vai ser obrigado a trocar. Entendeu? Então, normalmente, agora que eu tenho visto, primeiro que vai etiqueta, prazo de 15 dias, e algumas lojas, elas colocam o cupom fiscal no presente, grampeado, com o CPF de quem está comprando, sem o preço, justamente por causa do presente. Então, quem recebe o presente já volta com esse cupom fiscal, que nada mais é do que a própria nota fiscal, porque quem ganha o presente não interessa o preço, né? O presente não interessa o preço. Então, isso já tenho visto na prática. É uma descortesia, não é? Exato. A não ser que seja bem caro, né? Que aí você já mostra logo que gastou bastante dinheiro. Eu estou brincando. Mas, assim, ele pode trocar por uma questão de liberalidade dele, mas... Agora, e se estiver na loja, o aviso, não trocamos mercadorias, doutor Vinícius. E aí, o comerciante pode fazer isso? Eu já vi loja, o cara foi lá. Não aceitamos trocas. E aí, ele pode fazer isso? Avisar que não aceita a troca e realmente não aceitar? Bom, no caso, aí depende, né? Eu acho que a palavra depende, porque se apresentar, se o produto apresentar algum vício, como o doutor Erson mesmo falou, quer dizer, se aí é inerente a vontade dele, né? Apresentou algum vício aparente ou oculto no produto, ele é obrigado, tem o prazo de análise, né? Ou dependendo do comprometimento ali da extensão do vício, você cai na exceção e você pode imediatamente solicitar a restituição do valor pago, corrigindo monetariamente, sem prejuízo de perda e danos, ou abatimento do preço, ou até mesmo a troca do produto, né? Dependendo da extensão do vício, dependendo da extensão ali do problema, ele pode, o consumidor, ele tem esse direito, né? Excepcionalmente, né? Via de regra se dá o prazo de análise de 30 dias, mas assim, a questão, quando o produto apresenta algum vício aparente ou oculto, ele é obrigado, por lei, a fazer a troca. Agora, quando... Mesmo que ele tenha colocado um aviso lá bem grande, não aceitamos troca. Bom, esse não aceitamos troca pode ocorrer assim, você compra um produto e não, e por uma questão de cor, modelo, tamanho, né? Você vai ali retornar para trocar, aí é uma liberalidade do fornecedor, daquela pessoa ali, do comerciante ali, ele realmente não tem a obrigatoriedade de fazer a troca nesse sentido. Você comprou um presente, aí depois, a posteriori, a pessoa vai lá, olha, eu não gostei da cor, não gostei do tamanho, não gostei do modelo, né? Aí, se ele deu a publicidade, a informação de que não trocava os produtos nesse sentido, com relação a troca, tamanho e modelo, é uma liberalidade do comerciante. Entretanto, volto a enfatizar, com relação a vício aparente ou oculto no produto, ele é obrigado à luz da legislação. Agora, a mulher, por exemplo, é um problema, não é? Não troca a peça íntima, a loja raramente troca a peça íntima, não troca. Ah, que bom, né? Eu acho ótimo. E a senhora acha ótimo. Eu acho. O que eu acho, Herodo, é só que fique assim, muito claro, para o nosso, para o nosso atento internauta, para o nosso ouvinte da Rádio Tupi, o que precisa ficar muito, mas muito claro, é que não existe o direito de troca por arrependimento. É o famoso não gostei. Se eu fui a uma loja, se eu pude olhar o produto que estava em exibição, se eu pude experimentar o produto, escolher a cor, vestir antes, etc., não existe uma troca por o não gostei posterior, por o me arrependi. Isso não existe. O direito de arrependimento, ele só é reconhecido dentro do Código do Consumidor para as chamadas vendas feitas fora do estabelecimento comercial. Venda por telefone, venda pela internet, ali o consumidor, por não ter um prazo de reflexão, a lei autoriza ele que desista do negócio em até sete dias da data da ocorrência. Mas, quando a venda ocorre dentro do estabelecimento comercial, não existe a previsão de um direito de arrependimento. Então, não existe direito à troca por esse motivo. Me arrependi, não gostei, não quero mais. Agora, como já foi bem colocado por todos, se o produto apresenta o que nós chamamos de vício, o nosso consumidor fala defeito, e isso compromete a funcionalidade, pode ter placa, pode não ter placa, aí a lei é clara, tem que substituir o produto por outro, ou devolver o meu dinheiro, ou negociar, fica com esse aí, eu te dou 70% de desconto. Isso aí fica... Agora, com ou sem placa, se apresenta um defeito que comprometa a sua funcionalidade, não há dúvida que nesse caso nem troca. Olha só, loja de departamentos grandes, não é? Voltando aqui à questão da peça íntima, tem lá o aviso, você não pode experimentar, provar, experimentar. Você não pode provar. Não é comprar uma calcinha, você não pode provar. Entrar lá no provador, deixa eu ver se a calcinha ficou boa em mim ou não. As lojas não é em mim, viu, gente? Já estava ficando preocupado. Enfim, então a cliente vai dar a compra... Sem preconceito, Aruba. Vai, quando ela passa pelo provador, tem o almoço e diz, não, olha, calcinha, peça íntima, sutiã, também não pode. E aí, se ficar grande, ficar apertado, não pode trocar de jeito nenhum, doutora Patrícia? A senhora diz que acha bom que seja assim. Não, eu acho ótimo que seja assim, mas se tiver algum vício, a gente volta. Trocar por tamanho. Aí, no vício, no caso de uma peça, a gente vai estar descosturada. É, está descosturado, costurado do lado avesso. Qualquer situação que comprometa... Qualquer situação que comprometa o uso ali. A utilização... Até porque ele tem que ser retirado de venda, né? É, então, assim, porque isso é uma precaução até a favor da consumidora, né? É, imagina, você experimenta uma calcinha que outras 25 já experimentaram antes. Não é legal, né? Tanto que loja de biquíni, loja de biquíni, hoje, eles colocam um adesivo no biquíni... No fundo do biquíni. No fundo do biquíni, para você poder experimentar, né? Então, não é errado não trocar, não. É uma questão de saúde pública. É uma garantia para a saúde das mulheres, né? É, isso aí. Eu estou falando, mas vale para a cueca também, viu? Imagino eu. É, também, claro. Partes íntimas de ambos os sexos. Mas a nossa vantagem é tranquila, porque depois que você já sabe o seu número, e eu que só compro na mesma loja sempre, então não tem problema. Já vou direto lá naquela gôndola que tem aquele lote já no tamanho certinho, você só escolhe e muda a cor. Às vezes nem a cor. É verdade. Bom, deixa eu atender aqui alguns ouvintes, alguns tupinautas, participando, mandando perguntas para a gente. A Janaína Ferraz, do Rio Cumprido. Ela dizendo aqui, doutora Débora, que costuma comprar pisca-pisca, e em pouco tempo as luzes queimam. E ela tem que comprar outro jogo de luzes, outro pisca-pisca. Esse tipo de produto não tem garantia, não. Realmente, pisca-pisca não vale nada. Quem matou aí? Não vou nem falar onde ele é produzido, mas... Eu compro pisca-pisca, e agora que eu já vi pegar fogo na casa da Xuxa, por causa da pisca-pisca, lembra? Não, ele tem que ter uma garantia mínima aí, pelo menos de 90 dias, né? Porque é um produto durável, né? Então ele tem que durar pelo menos 90 dias. Ele não funcionou, vai lá e troca por outro. Não funcionou, vai lá e troca por outro. Agora, realmente, não é agradável. Toda hora, ainda mais na época de Natal, que você só usa na época de Natal, você tem que ir lá trocar por outro. Porque a questão é trocar, né? Você quer usar o produto, né? Nem pegar o dinheiro de volta, nem ter abatimento. É realmente ter para cumprir o objetivo de enfeitar a árvore de Natal. E a segurança? Volta e meia acontece acidente aí, com esses pisca-pisca, o doutor Vinícius Gomes Leal. Eu citei o caso da Xuxa aqui e é verdade. Teve um Natal, ela decorou a cobertura dela, não sei onde aí. Pegou fogo. E pegou fogo na casa da Xuxa. É importante você, o consumidor, sempre estar atento à questão da voltagem, à questão da rede elétrica e da qualidade do produto também. Eu vi a origem do produto, ver todas as especificações daquele produto, como ele deve ser utilizado, a quantidade que pode ser plugado um ao outro, enfim. São fatores que devem ser observados pelo consumidor no momento que antecede a venda, bem como no momento posterior à venda, quando ele vai utilizar o produto. Por uma questão de segurança sua. Então, quer dizer, ele deve ficar atento à procedência do produto, exigir sempre a nota fiscal, como o doutor Elson Arrego muito falou. A nota fiscal é uma obrigação que o fornecedor tem que entregar o consumidor, senão inclusive gera um crime da ordem econômica e tributária. Enfim, além de violações tributárias, quer dizer, o Estado deixa de recolher tributos, enfim, e reverter isso para a própria sociedade. Então, uma série de fatores aí que o consumidor sempre deve estar atento ao produto que ele está comprando e, acima de tudo, a sua real necessidade em utilizá-lo. Ah, agora... Posso fazer só um comentário? Pois não, doutor Elson. Porque nós estamos falando aqui para público de diversas faixas, de diversas camadas. O consumidor, ele tem que assumir a sua parcela de responsabilidade. A gente tem que lembrá-lo que o Código de Defesa do Consumidor existe para o consumidor vulnerável, mas não para o consumidor imprudente, para o consumidor negligente. É para o consumidor vulnerável aquele que está exposto a mais práticas. não quando ele próprio incentiva essas mais práticas. Por exemplo, não se deve comprar nada em camelô, nada pirateado. Então, o consumidor que vai, eu quero um pisca alerta, um pisca-pisca para a minha árvore de Natal. Perfeitamente. Ele tem lá em lojas de departamento por preços melhores. Ah, não tem condição, não compre algo que ele não tenha a sua segurança atestada. Não tenha passado antes por um órgão de fiscalização, por um Inmetro, por uma ABNT. Esses produtos chineses. Exato. Eles passam por isso, doutor Oé? Os que são vendidos regularmente. Descapulso que normalmente é chinês. Os que são vendidos regularmente no comércio, sim. Os que são vendidos regularmente no comércio, sim. Os que são importados regularmente, sim. Agora, tudo tem que vir lá importadora. Por isso é que é importante o consumidor buscar sempre o produto legalizado. É um pouco mais caro? É muito mais caro. Mas é muito melhor. Como diz aquela outra propaganda, né? É um pouco mais caro, mas é muito melhor. É mais seguro. É mais seguro. E ele está menos exposto, tanto na sua parte física quanto na sua parte econômica. Então, não se deve comprar produtos de procedência duvidosa, de procedência ilícita, sem as notas fiscais, porque isso, lá na frente, pode representar um risco à integridade física. Um risco de um acidente como esse que você mencionou, um pisca que dá um curto circuito e incendeia a casa do consumidor, ele é tanto ou mais aumentado na medida em que esse produto é adquirido sem um controle mínimo de sua procedência. Então, o consumidor, ele tem que evitar. Não tem como comprar? Não compre. Mas não vá comprar um produto pirateado, importado irregularmente, porque essas situações acabam que podem trazer um problema muito maior e a máxima do barato sair caro, ela fica muito aumentada nessa situação. E hoje em dia, esse tipo de produto, doutora Patrícia, o preço é praticamente o mesmo no comércio legal e no camelô. Por que eu vou comprar? Não é um pisca-pisca no camelô? Se pegar fogo na minha casa, eu não acho o camelô nunca mais. É, não tem pra ter agora. Por que eu vou responsabilizar alguém? Agora estourou aí o escândalo das bijuterias cancerígenas com produtos. É, várias ficaram retidas. Vieram da China. Vieram da China também. E até um camelô declarou que em vez de... Não sei se foi camelô ou comerciante. Em vez de cobrar um real, que saia tão barato pra ele, ele cobrava um pouquinho mais porque um real todo mundo ia achar que era muito porcaria o produto. Aí ele cobrava cinco, um anel, assim. Então, sempre, como o doutor Erson falou, sempre procurar uma loja, um comércio legalizado com guia de importação. Guia de importação não, aquele... Etiqueta, né? Etiquetinha. Pra garantir a saúde, da integridade física, pra não causar nenhum que a gente chama de acidente de consumo. Então, é muito importante que se verifique isso. Principalmente, agora no Natal, com brinquedos. Os brinquedos tem que ter o selo do Inmetro, que é... E muito brinquedo da China também. mas tem que importar regularmente, passar pelo Inmetro, a classificação etária do brinquedo, pra que idade serve. Então, tem uma... uma bolinha com... de zero a três anos. Então, não podem ter pecinhas... Esses brinquedos não podem ter pecinhas pequenas pra criança não engolir. Teve até aquele famoso caso daquela bonequinha, né? Que saltava... É... Poli. Poli, que era... Soltava metal pesado, não era também? Acho que era chumbo. Chumbo. Então, assim, agora, nessa época de Natal, que todo mundo compra muito brinquedo, então, é melhor privilegiar um brinquedo com tudo verificado direitinho, é... podendo até ser um pouco mais caro. Ou então, compra um brinquedo mais simples, mas com toda a segurança, né? Melhor do que comprar um brinquedo aparentemente melhor, mas que pode prejudicar a saúde e a integridade física da criança. E a senhora lembrou bem, cuidado com as bijuterias também, essas de um real a cinco, olho vivo, né? Por causa do cadmio. Nada é mais importante do que a nossa saúde e do que a nossa segurança. E a saúde é a segurança daqueles a que nós amamos e estimamos e por isso estamos presenteando nessa época de Natal. Agora, sem preconceito contra nenhum local de origem. Você tem produtos chineses que são muito bons, indonésios, filipinos. A procedência não é um traço diferenciador nem para o bem, nem para o mal. O que o consumidor tem que ficar atento, muito mais do que a procedência, é se aquelas regras de garantia estabelecidas pela legislação consumirista estão sendo respeitadas. Então, ele tem que olhar o rótulo da embalagem daquele produto. Se é um brinquedo, tem que ter o selo da Abrinque, tem que ter o selo do Inmetro. Qualquer produto que tenha o selo de um órgão fiscalizador brasileiro, atesta, atestada está a sua qualidade e segurança. segurança. Então, ele deve evitar esses produtos que são vendidos no comércio informal porque a gente não sabe a procedência e não sabe se passou por esse controle de qualidade. Por isso é que, quando se faz essa compra para atender a essas vontades, a gente pode colocar em risco aquilo que a gente mais preza, que é a segurança e a saúde do nosso ente querido, do nosso filho, do nosso... Ótimas dicas aí para o seu Natal. Doutor Werson Rigo, muito obrigado pela participação mais uma vez, viu, doutor Werson? E caso a gente não se veja, não é? Até o ano novo, aí um bom ano novo para o senhor, para a sua família, viu, doutor Werson? Muito obrigado, Haroldo. Muito obrigado a todos os nossos parceiros de mesa, hoje aqui representando o PROCON, doutor Vinícius, a doutora Débora pela Comissão do Consumidor, a Patrícia pelo NUDECOM. E eu desejo, Haroldo, aos nossos Tupinautas, na sua feliz expressão, e a todos os nossos ouvintes da Rádio Tupi, um excelente Natal, um ano de 2014 com muita saúde, felicidade e prosperidade para todos, e compras responsáveis, para que não corramos o risco de comprometer a integridade física e econômica dos nossos entes queridos, e muito menos a nossa, nos superendividando para 2014. Muito obrigado, e um feliz Ano Novo para você e um bom Natal para todos. Doutora Patrícia, um abração, bom Natal, bom Ano Novo aí, doutora Patrícia. Bom Natal para todos, e foi muito bom fechar o ano com esse programa, com essa prestação de serviço tão útil, espero que a gente possa continuar em 2014 firmes e fortes, boas compras de Natal, com consciência, né, cuidado, bom 2014. Doutor Vinícius Gomes Leal, muito obrigado, bom Natal para o senhor também, um bom Ano Novo, viu, doutor Vinícius? Haroldos, da mesma forma, agradeço aí o privilégio de participar hoje do programa, e desejo a todos também boas festas aí no final do ano. Muito obrigado, doutora Débora, bom Natal para a senhora, satisfação conhecê-la, viu, muito obrigado, bom Ano Novo. Igualmente, obrigada a você por ter nos privilegiado. Bom, e por hoje é só, minha gente, um bom Natal, um bom Ano Novo para todo mundo. Seu Direito, o debate que ajuda o consumidor a saber mais sobre seus direitos.